É isso aí galera, vamos começar mais um trabalho na feira de porco de Campina Grande Nessa quarta-feira, dia 22, pessoal 5h20 da manhã, esse é o movimento Vamos falar aqui com o Marconi, pessoal E aí Marconi? E aí, meu amigão E aí Gil, como é que tá? Como é que tá os preços aqui hoje, Marconi? Isso aí tá de 80 quilos aí, 70 70, 80 quilos A quanto hoje? 14,50 14,50 Tá saindo a 14,50 aí, pessoal E ainda tem o choro É, renta jeito aí, quantidade boa, renta jeito Procura o Marconi aí, pessoal Boa, obrigado, boa Opa, mestre Aqui tá o nosso amigo Gil Ô Gil, tá como aí? Aí é 14,50 14,50 14,50 aqui no roxo E as porca lá? As porca lá é a 11,50 A 11,50 Bora, dez anos Bom dia, Carlinhos Bom dia, meu amigão Como é que tá as coisas? Primeira de mim E a feira, como é que tá? A feira tá começando agora, né? Começando, vagazinho, né? Foi, baixou, viu? Baixou? Baixou agora, baixou bastante, viu? Tá, tá como... É 10,50 no cabelo Agora é 10 A 10? A 10,50 Baixou, pode botar na internet aí, olha É 10,50 O porra aqui só quer de 10 É 13 Mas o porra aqui só quer de 10 Boa aí Que condição não Porra aqui só quer barato E a casa não a soco Só quer vender por 18 Como é que vai o criador? Aí é peso, né, Carlinhos? Só quem encheu a barriga um Outro cacau Vai barriga vazia Porra, não existe muito Não A gente quer que eu tenha 10 Aí é peso A partir de quanto? A partir de 900 já tem pouco A partir de 900 por aqui, pessoal A partir de 900 Valeu, Carlinhos Valeu, meu velho Tem bastantes animais por aqui hoje, pessoal Primeira Olha como aqui hoje 900 1.600 na paria Olha o 200 aí, ó 60 quilos aí Obrigadão, viu? O negócio aí Ô, ô, Caio Já vendeu tudo ou ainda está disponível? A quanto, Caio? A 1.200 1.200 1.200 saindo a 13,50 aí, pessoal 3,50 aí na balança Procura o nosso amigo Caio de Oroboa Bom dia, Edivaldo Tudo na paz, meu amigo A quanto aí? A 270 A 270 270 aí, pessoal Macho e fêmea aí misturado 270 reais enrolado aí Ô, Edivaldo, esse também é teu? É Quanto essa parede? 1.050 1.050 Esse lotezinho aqui é teu? É Mais um lotezinho aqui, pessoal E a pedida 200 reais aí, pessoal Bom dia, Seu Zé Tudo na paz? Muito bom, graças a Deus E a filha, como é que tá? Tá meio devagar Só vendeu 2 até agora Olha aí, pessoal Olha como é que tá os preços aqui Tem de todo preço, né? Vai depender da escolha, né? Oi Entendeu? Vai depender da escolha aí, pessoal Obrigado, viu? Obrigado, viu? Bom negócio pro senhor Bom dia, Janildo Bom dia Como é que tá as coisas, meu patrão? Tá em ordem Graças a Deus Aqui são quantos? Aqui tem nove Tem nove E a pedida? Valor de 650 A 650 Enrolado Enrolado 650 aqui, pessoal Enrolado Macho e fêmea aí no meio Tem macho e fêmea Procura o Janildo Procura o Janildo Janildo aí que É isso Tem jogo Tem jogo E ainda tem o Chorinho Tem o Chorinho Tem É deixei Obrigado, meu patrão Valeu, valeu mesmo Bom negócio aí, viu? Valeu, obrigadão Valeu Valeu Valeu, meu patrão Valeu Como é que tá as coisas? Ah, bom, graças a Deus Graças a Deus Tá com esses três Esse três E na quanto? Mil quanto Mil quanto na pareia Mil reais aí na pareiazinha, pessoal E esse outro aqui? Sete cento Sete cento Sete cento essa porra E esses dois mil reais Mil quanto, ó Levando os três vai ter aquele Chorinho, né? Vai ter um ajeitadozinho Muita chuva na região Não tem jeito não, João Não tem jeito não Graças a Deus Graças a Deus Valeu Obrigadinho Valeu, valeu Valeu E esses aqui, pessoal São os animais que o Nelly trouxe Acredito que já trouxe encomendado Porra, cada primeira aí, ó Olha isso E vai interesse em algum animal assim, pessoal? É só entrar em contato aí com o Rando Nelly Bom dia, meu amigo Neguinho Bom dia, meu amigo Tudo bom? Como é que tá a força desse grande homem? Tá tudo bem, graças a Deus Graças a Deus Saúde tá primeira, né? Tá beleza Ô Neguinho São dois lotes? Dois lotes Dois lotes Esses aqui são primeiros, viu? A quantos, Neguinho? A 250 Matriz e reprodutor aí? Matriz e reprodutor Tá castrado já Ela tá castrado Aí já tá no ponto pra engorda, né? A Matriz tá de primeira de luxo, viu? Olha aí, pessoal Bom de verdade E aqui tem Dá um girozinho, né? Dá um girozinho aqui pra gente mostrar E agora vamos mostrar aqui, pessoal? Todo gosto, todo preço, toda qualidade Olha aí Tô usando pra ser escolhido Olha nesse grande aqui, viu? Falou do gosto, toda qualidade Tem durocos, tem piatã Tem landrão, pelas vozes Tem... Tem manda o freguer A partir de 150 assim, né? A partir de 150, Neguinho? É, 150, 130 Aqui tá de 140, 200 Esse melhor aqui é 200 É só chegar e escolher É só chegar e escolher Bacurada de qualidade Top de linha, viu? Ah, é só procurar o Neguinho do Bacuri Isso Cadê o Bacuri? E também, pessoal Pedir a você Que acompanha aí o canal Do nosso amigo Neguinho Neguinho do Bacuri, viu? O nome é Neguinho do Bacuri Procura aí o nosso amigo aí, pessoal Neguinho do Bacuri Se inscreva Deixa um like lá pra ajudar Isso Acompanhar o dia a dia, né, Neguinho? Com certeza, viu? Chama aí Qualquer coisa Tamo junto e misturado, né, Neguinho? Um abraço pra você que vai se inscrever Aqui, viu? Olha, Neguinho Se embora e se inscreve no canal Minha amiga tá filmando também Na hora, Neguinho Já meio a ação, né? Já meio a ação Através desses canais Através de... É onde você vai ver o que tem na feira Pra fazer vídeo, né? É, um ajudando o outro, né, Neguinho? Ajudando o outro, viu? E assim a gente vai levando, né? Você tá em casa e não tem trabalho Só eu vou botar o dedinho lá E compartilhar pra ver os conteúdos que tem na feira, né? É isso aí, Neguinho E é logo cedo, viu? A gente sai de casa antes de 5 horas da manhã A gente já começa... É isso aí, Neguinho Valeu Valeu, bom negócio aí, viu? E a gente também, pessoal Aproveita pra dar uma passadinha na feira das ovos também Falar aqui com o seu, Del Tem umas galinhas de capoeira, pessoal Uns pavão Seu, Del, como é que tá? Bom dia, tudo bom? Bom dia, meu amigo Tudo bem, já sabeu 40 reais 35 40 reais aqui, pessoal Matriz Mais de 5 quilos Mais de 5 quilos aí, ó E essa quanta? 35 35 aqui Aí tem... Paturi 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 Ah, como o dono, Nenê? Paturi é 90 reais 90 reais aqui o casal E o dono tem 150 e tem 350 150 e 350, né? 150 é esse branco Olha aí, gente 350 é esse branco Esse aqui, né? E os perus, tá? Como? O peru tem 150, 130 Vai depender do tamanho, né? É Dependendo aí da escolha Dá pra se ajeitar por aqui, pessoal Como é que tá o casal de pavão, dona Nenê? Tá de 600 600, né? É 600 aqui, pessoal O casal E as capoeira Tá como? Tem acima de 20 reais Acima de 20 reais, né, Sardel? Acima de 20 reais aqui Tem guiné também? 40 reais o guiné Mas hoje não... Só tem um no meio aqui, né? 40 reais, né? Tem mais Tem mais aqui 40 reais aí Qualquer coisa, pessoal Procura aí, Sardel Toda quarta-feira Obrigado, Nenê Valeu Valeu Valeu, meu patrão Como é que tá as coisas? Tá boa, né? Graças a Deus Mais um dia na luta, né? Mais um dia na luta Tá como aí? Esses peru tá a quanto? A 150 A 150 E esses frangos? A 28 A 28 reais aí 28 reais Também tem o queijo por aqui, pessoal Como é que tá, minha amiga? Primeira Como é que tá o queijo de manteiga? É 15 reais 15 reais aí a peça com meio quilo, pessoal Aqui também é 15 reais É 30 reais o quilo 30 reais o quilo Queijo de primeira qualidade aí O qualho é 25 25 o qualho 25 Salgado e soço tem de todo gosto, né? Tem Quiasco 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 Que não asco De todo jeito o cabo vai ser agente por aqui Quem quiser comprar, fala com O Jacó Jacó Pode deixar o contato, Jacó 9-8-1-8-6-28-7-9 Uma grande quantidade o cabo ainda agente um descontinho, né? Tá um descontinho Na hora, meu amigo Obrigadinho Não, meu patrão, obrigado Nada